Bom dia, meus amigos, tudo bem? Quem vos fala aqui é Edson, da Inovário Solusione. Hoje eu quero prestar uma homenagem a mim, a você e a você que não é gaúcho, mas que tem no coração a nossa cultura, tem aquela admiração para o nosso povo e que gosta de nossas tradições. Então, sejam bem-vindos. Em 1835, 20 de setembro, é aniversário da Revolução Farroupilha, se acendeu por 10 anos, até 1845. Foi uma guerra imposta do gaúcho contra o império, que não aceitava mais os impostos, como já disse que eram impostos a grande volume, e o gaúcho procurou a independência do Estado do Rio Grande do Sul. Eu sou Edson, que já me conhece e sou seu Adano, em Vários Solusione. Sou lá de São Jorge, uma região fronteira com a Argentina. Fui criado no campo, hoje moro na cidade, mas não deixo de cultivar as nossas tradições. A minha cidade, conhecida como Terra dos Presidentes, Jean Goulart e Getúlio Vargas, conhecida como capital do Fandango, terra das mulheres bonitas, como alguns aí falam, até brinco com a minha esposa sobre isso. e me desgarrei para cá, para a Serra, moro hoje em Farroupilha, Rio Grande do Sul, e queria deixar um agradecimento a todos vocês que nos acompanham e dizer que hoje é dia de celebrar. Olá, e você que não conhece, o Rio Grande do Sul dá de portas abertas para você conhecer nossa cultura, ser bem recebido. E não vou deixar também de fazer uma homenagem às pessoas que estão nos hospitais, aos profissionais que estão na luta contra o Covid, que de alguma forma se sintam abraçados nesse 20 de setembro que não podem muitas vezes sair do hospital por essa questão de isolamento, mas a gente está torcendo por eles aí, que dê tudo certo e que logo, logo isso passe. Tá bom, gente, vamos celebrar aí com mate, mate amargo, que é um símbolo da nossa tradição gaúcha, e se vocês gostaram desse vídeo aí, já deixa aquele like lá, costumeiro, e compartilha se tiver alguma dúvida aí sobre nossa indumentária, nossa tradição, manda para a gente aí que a gente vai ter o presente de responder. Forte abraço a todos aí. E tá de Pelaguela, tá quente.